O que dá pra dizer pra vocês é que as narrativas, elas foram construídas. A narrativa desse título envolve muita gente, mas envolve mais do que isso. Como o próprio Paulo Turra fala, esse grupo pensa muito no nós, não só no eu. E é pensando no nós que esse grupo entendeu o que talvez a gente não tivesse entendido lá no começo. A importância do Campeonato Paranaense. E através dessa importância, através dessa relevância do Campeonato Paranaense, que pra muitos pode parecer nenhuma, mas o Atlético entendeu muito bem o que o Campeonato poderia proporcionar a ele, eu digo sem medo de errar. O Clube Atlético Paranaense é uma equipe que soube lidar com o Campeonato Paranaense. E a gente vai colher esses frutos em outras competições. A gente vai colher esses frutos nos nossos sonhos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Copa Libertadores.